Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Enfia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Confio em vós Confio em vós Confio em vós Refere Tua face Para nós Levanta-te E põe o teu escudo Sobre em vós Guarda-teus anjos Manda teus anjos Manda, Senhor Sobre nós Manda, Senhor E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar Pra te louvar, Senhor Eu quero te dar Eu quero te dar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh Nada te parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar A sua hora chegará, há tempo pra tudo Quem mandou a cara verde, quem mandou você parar Volte para o mar, a todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou a cara verde, quem mandou você parar Volte para o mar, a todo lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deixa-me apaixonar diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não me espera em ti Esperar Deus que não creem Eu estou aqui Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Por quem Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus Meu dono Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. Neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim. Deus Espírito. Move-te em mim. 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 Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Deus Espírito. Move-te em mim. Amém. Amém. Este meu coração, me recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva, em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer. Quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva, em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer. Quando teu amor invade o meu viver. Quando teu amor invade o meu viver. Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo e o meu viver. Espírito Santo. Queña ver. À total de mijos. Espírito Santo, faz o teu querer. Se inscreva no canal 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 Ectos Brás Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Você é amado, você é querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado, filho querido E ele te levantarei Tuas forças E te darei E novas vestes Filho amado Filho amado, eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado, filho querido Eu te levantarei 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 Filho amado, 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 eu te levantarei Filho amado E te levantarei Eu te levantarei Filho amado, eu te levantarei E novas vestes Filho amado Só você Restituirei As mãos na vida Cairei E te darei Almas efe Filho amado Acho que você pode cantar isso pra pessoa que tá do seu lado Restituirei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Presta atenção aqui, presta atenção A profecia é para o Brasil De Santa Bárbara para o Brasil Deus quer levantar este Brasil Deus quer levantar o Brasil Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora O mundo está achando que os cristãos estão mortos O mundo está achando que não existe mais cristão Que eles vão fazer o que eles quiserem Que vão implantar a ideologia de isso, daquilo, de gênero Não Esse Brasil é cristão Esse Brasil é cristão E os cristãos vão se levantar em nome de Jesus Não 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 há tudo que vai contra Deus Aquele cristão que está ferido Deus vai levantar Aquele soldado que estiver ferido na batalha Deus vai levantar E Deus é uma profecia para o Brasil Deus vai levantar uma geração Para professar o nome dele neste mundo Deus vai levantar Deus vai restituir Deus vai restituir Deus vai restituir Deus vai restituir Danta mais uma vez Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei A mim E te darei A mim E te darei E te darei E novas pés E o amado Ele vai restituir O Brasil Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei E te darei Novas vestes Filho Amado Dá uma obra Jesus, grato, seu lado E nós vamos cantar para o nosso Brasil agora Vamos profetizar para o Brasil sim ou não? Sim Brasil Eu te levantarei Porque o Brasil é meu filho amado Meu filho querido Vai pro Brasil Vai Eu te levantarei Levanta Brasil Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido É uma profecia pro Brasil vai Eu te levantarei Brasil Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Pra terminar Eu te levantarei Eu te levantarei Levanta Brasil, levanta Brasil Eu te levantarei Eu te levantarei Homens e mulheres novos vão seguir neste Brasil Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Pra terminar, é que o braço tem alto e diga Deus te levantou Deus te levantou Cantando Deus te levantou Você é amado Você é amado Você é querido Olha pra quem tá do seu lado e diga pra ela Deus te levantou Deus te levantou Deus te levantou Diga pra quem tá do seu lado e diga pra ela Diga pra ela, você é amado Você é amado Você é amado Filho querido Viva o Brasil Viva a nossa nação Deus vai levantar um povo Um povo que lhe adora Um povo que lhe ama Um povo que lhe serve Amém Amém Jesus Não sei quantos aqui E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel É claro É claro aí, ele diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Minha esperança Minha esperança está nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas só Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Foram noites, em terminar a vez, eu só chorava Bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Mas Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Nada pesquei Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido A largar tudo E parar Deus Conhece sua estrutura Sabe O que está fazendo Mesmo que Seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Todas Tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou na cara Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Todas Tuas lágrimas E mandou A te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou na cara Quente Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara Quem mandou na cara Quente Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Esse cenário Esse cenário Esse cenário vai mudar A sua hora Chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara Quente Quem mandou na cara Quente Quem mandou você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Filho Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui para consolar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui para libertar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Se inscreva no canal. 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 E aí Vem agora, Espírito Santo. Eu estou aqui. Deixa tua, Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quero... Você... Se inscreva no canal. Toque... Se inscreva no canal. Toque... Se inscreva no canal. E... E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Faz o teu querer, Espírito Santo Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão tão perto, pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para ao teu lado sempre está Tua família As vezes muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza Tua família te ama e te espera Que o seu desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por agrado a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Nossa 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 Tua família Tua família Um dia na galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João Batista João Batista João Batista João Batista João Batista Dizendo que Deus Viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus Viria Instaurar o reino novo As vezes João Se zangava Com os duros De coração Dizendo que Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o salvador Porque João Batista anunciava o salvador Audio Jungle 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 Música 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle